Se você em algum momento da sua vida acompanhou as aventuras de Goku e sua turma, com certeza já ouviu falar nas sementes dos deuses. Esse legume cultivado por um gato falante que mora no céu tem a habilidade de curar instantaneamente qualquer dano recebido tentando salvar o mundo. Elas só não conseguem curar doenças, como o problema cardíaco de Goku, ou cicatrizes e feridas que já sararam naturalmente, como no rosto de Yancha, o braço do Gohan do futuro ou o rabo cortado dos Saiyajins. O uso de plantas como medicamentos é tão antigo que antecede a história humana escrita, e estima-se que, atualmente, mais de 50 mil tipos de plantas são utilizadas para fins medicinais em todo o mundo. A isso dá-se o nome de medicamento fitoterápico, ou seja, aquele obtido utilizando exclusivamente matérias-primas ativas de vegetais. Mas será que é possível existir algo parecido com as sementes dos deuses, também conhecida como senzubins? Algo que acabasse com a dor, te enchesse de energia e curasse todos seus machucados? Bom, pra lidar com a dor de apanhar durante vários e vários episódios, você vai precisar de um fitoquímico com poderosas propriedades de alívio da dor, como a morfina, que você consegue extrair da papoila dormideira. Já pra dar um boost de energia e continuar a batalha pela terra, vamos recorrer ao café nosso de cada dia. Pois é, a cafeína, assim como o guaraná, é um recurso ergogênico comprovado, ou seja, age diretamente no sistema nervoso central para melhorar o desempenho atlético. Por fim, é necessário cicatrizar as feridas, que é uma das coisas mais complicadas que o nosso corpo faz, sobrecarregando o metabolismo. A planta gumajor, popularmente conhecida como tanchagem, é uma das mais famosas para o tratamento de feridas, e é utilizada há milhares de anos para a proliferação celular. Então, se o mestre Karim der uma de Walter White e misturar esses três ingredientes, quem sabe teremos as sementes dos deuses em um mercado próximo de você. E se no processo ele cair lá do alto da sua torre, não se preocupe, já explicamos em outro vídeo por que os gatos sempre caem de pé. Esse vídeo foi patrocinado pelo SoWorks App, que acabou de ser lançado. É possível comprar sementes de árvores nativas da região do rio Xingu, promovendo a inclusão socioprodutiva e cultural de povos indígenas e agricultores familiares. Além de parte dos recursos voltarem para a população local, as suas compras geram pontos que você pode trocar e ajudar projetos ambientais, como o Projeto Amigos da Mata, a Associação Cerrado de Pé e a Tribo Bahia Ambiental. Uma das sementes que você pode adquirir é a de IP roxo, famosa planta medicinal que possui efeitos antioxidante, bactericida e cicatrizante. Assista o vídeo a seguir e mais informações aqui embaixo, na descrição. A palavra soar, do idioma inglês, tem um significado bem simples e direto. Semeador ou semeadora, aquele que semeia. Não é por acaso, então, que este tenha sido o nome escolhido para o app que faz qualquer pessoa, esteja onde estiver, se tornar colaborador da reconstrução do nosso meio ambiente. Assim foi concebido o SoWorks como uma ferramenta virtual de ajuda ao planeta. E como os semeadores espalhados pelo país vão fazer isso? Primeiramente, é necessário baixar o app, que é gratuito, para um Smart Android ou iPhone, na respectiva loja virtual. Já com o aplicativo na tela, o novo usuário deverá preencher um cadastro bem rápido, nome, telefone e e-mail, para em seguida fazer uma selfie e enviar sua localização. Pronto! Eis aí mais um semeador SoWorks! O passo seguinte é escanear o QR Code impresso no card SoWorks recebido, juntamente com as sementes, ou então, digitar o código de oito dígitos. Dessa forma, o código inserido levará o usuário a conhecer mais sobre a espécie que vai plantar, identificação da árvore, nome científico e popular, características botânicas, importância na natureza, bem como um breve vídeo a respeito de como plantar sua árvore. Aparece no visor também o total de pontos que serão ganhos com aquele plantio. O usuário SoWorks, então, escolhe o lugar para a sua ação como semeador. Plantar é o momento mais importante, em que devem ser observadas as condições básicas, instruídas no aplicativo, para ter sucesso com cada espécie. Após a escolha do local, clique em plantar agora e pronto! Realizada a ação, o semeador poderá verificar a quantidade de pontos acumulados. O saldo, então, poderá ser revertido a qualquer tempo para um dos projetos parceiros do SoWorks, integrados no app na opção Barter. O semeador também poderá verificar a localização geográfica da sua árvore e dos demais semeadores, formando uma rede de colaboradores do meio ambiente. O CAD SoWorks deverá ser utilizado a cada seis meses para revalidar o plantio do semeador, que poderá acompanhar no app quando o QR Code deverá ser lido novamente. Dessa forma, o semeador acumula mais pontos para contribuir com os projetos parceiros do SoWorks. O app tem também em seu menu a opção de direcionar o semeador para o site da SoWorks, para encontrar mais sementes e continuar a missão de ajudar as próximas gerações. o link para colapsá。